você consegue fazer o que você quiser você tem que saber a hora certa dizer sim, a hora certa saber dizer não simples, se você consegue dominar isso e controlar suas autoemoções, cara você já tem metade do caminho andado uma coisa bacana que eu queria pontuar sobre o que o Lucas falou também ali é que tipo assim, claro que por exemplo as vezes o cara está num foco diferente da vida dele e ele está conseguindo se dedicar mais a atividade física e atingir um shape mas pode ser que naquele momento a vida dele mudou as prioridades ele teve uma promoção no trabalho que esse trabalho acaba exigindo mais dele ou ele virou um pai e acaba que o tempo dele então vai tornar um pouco mais difícil talvez ele tenha o mesmo tipo de rotina que ele tinha antes e aí as vezes pode acontecer de você também perder os resultados que você teve ali com a atividade física tem algumas pessoas que tem alguns momentos da sua vida que as vezes acaba tendo que dar um passo para trás em alguma coisa para dar um passo para frente em outra Fala pessoal, você está assistindo o QCE Podcast eu sou o Regi Gonzaga não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal o que é o que é que é que é que é o que é que é o 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 que é